Bom, agora nós vamos filmar uma outra festa de corredor. Cheiro no pescoço, queimou o piquete. É o azul bocadinho. Tá gostoso, tá gostoso pra dar lá. Não pode ir com o corredor. Não é que não pode, não pode. Ô Diego, fala de novo a declaração que você falou. O Bruno disse que o chupuco dela é cheio de bosta. Ela é a mulher dos meus filhos, velho. Eu vou casar com ela. É uma best shot pra mim. Eu falo que ela sou baú agora. É uma best shot do casamento dele. A best shot do casamento dele. Melhor shot da sua vida. Ela é a mulher mais do universo. Pensa em dois universos. Pensa em dois universos. Pensa em dois universos. Gosteza. Madonna e Jesus sem luz. Madonna e Jesus. Forca, Madonna e Jesus sem luz. E hoje que eu cheguei cansado. Vamos lá rapidinho. Vou dar uma bufa aqui, mano. Tô passando mal e tal. Pensa em dois universos. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Vamos embora então, porra. Vamos embora. Seu rocimento, empresta a sua camisa barrigão aqui. Mais cenas eróticas. É do papai. Quando tiver no Google, ninguém pode. Vamos mostrar pro seu pai, senhor. Vai. Morre e vai pro céu, meu filho. Meu pai já morreu. Sobrou o pedacinho. Você tem que estar bebo já não. Pô, caralho. Vaza, vaza. Segurança. 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 Se curte. Vem cá. Você tá com algum problema, velho? Não, não, velho. Água? Tem vodca aqui. É vodca. Abre. Filma ele. Liquor Collection. Liquor Collection. É do Lança Perfume. Caralho de Rice, caralho, eu senti. Ó, vamos embora. Vem lá que tá com a mamorada aí. Não. Quem tá com a mamorada aí? Quem tá com a mamorada? O que você vai fazer? Vamos fumar um cigarro espírito. Então, por que você vai fumar um cigarro lá em cima? Não, porque o fumo agora tá cansado, né? E o cara Guinness, aí. O cara Guinness. Tá, tá, tá. Vocês vão cantar, velho? Claro. Claro. Que dia, gente. Viga. Eu vou entrar nesse time da raid. Quero matar você. Meu quarto tá fedendo aquele corpo. O Mabelli falou que você só vai poder jogar amanhã. O máximo que eu vou jogar com ele é que quando era do seu time você mata ele, ele vem no seu quarto e vai lidar com você. Você é seu burro do caralho, filha da puta. Só vinha três horas e mostra ele foi tocando. O que é legal? Ninguém sabe jogar. Só esse maluco. Aí fica um corre no outro. E esse filho da puta matando ele é do seu time e ele vira em você. Toma, passar pádio! Toma, passar pádio! Tem que ouvir no local, tem que colocar microfone? Tem que colocar microfone? Corra irala, hein? Ele tá dando microfone na hora. Aí, vai pra raiz também? É. Cê tava ouvindo então, João? Falar? Não. Galera, segurança. Sujou. Sujou. Sujou, sério. O que está acontecendo? Morisha! Eu não estou fazendo nada Ei, você traz o silêncio Olha, todos desapareceu Ei, pessoal, estou tentando dormir Vamos, vamos João! João! Bom, agora nós vamos pro Crubá Que hoje é despedida da Camila Vamos filmar lá A zona que é o Crubá Tchau!